Está no ar o Justiça Viva. A crescente procura pelo serviço do Judiciário tem gerado sobrecarga de trabalho para magistrados e servidores. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, atualmente cada juiz brasileiro é responsável, em média, por cerca de 6.500 processos por ano. Essa carga excessiva vem sendo apontada por especialistas como uma das principais causas para o estresse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o estresse atinge 90% da população do planeta. O mal é considerado uma porta de entrada para uma série de doenças, como a ansiedade e a depressão. Para debater as origens, as causas e as possíveis soluções para esse problema, convidamos a psicóloga especialista em estresse, Marilda Lippe, o juiz do trabalho e diretor da Anamatra, Walter Pugliese, e o desembargador, Eladio Lessei, que preside a área de desenvolvimento pedagógico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Enfam. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito obrigada, Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês. Minha satisfação de participar. E vamos debater o tema. Muito bem. Olha, de fato, a carga de trabalho no Judiciário tem sido excessiva. Qualquer fonte que você consulte mostra que o número de processos, a demanda pelos serviços do Poder Judiciário é cada vez maior. Na avaliação da senhora e dos senhores, como é que nós chegamos a essa situação? Quais são as causas do estresse entre magistrados e servidores? A situação é bastante comprometedora em que o nível de estresse de magistrados e também de servidores é muito acima daquilo que seria tolerável. Chega num ponto de ser realmente um fator de risco para doenças físicas e doenças mentais. Agora, sinceramente, não é só a sobrecarga de trabalho que está influenciando nesse nível altíssimo de estresse. É também a pressão da sociedade, é o fato de que o juiz nem sempre tem aquela isenção de espírito para poder julgar as causas sabendo que alguém vai ficar descontente. Porque, na realidade, não tem como agradar todo mundo. Toda vez que o juiz dá um parecer, ele desagrada alguém. Então, ele tem que ter uma isenção daquela vontade de agradar todo mundo. Porque, se ele for do tipo de querer agradar a todos, ele vai estar cronicamente infeliz. Então, nós temos, além da sobrecarga de trabalho, fatores muito importantes ligados à magistratura que nós temos que considerar. São os fatores psicológicos, são os fatores ligados à personalidade da pessoa, à maneira como a pessoa se desenvolveu naquela cultura e as pressões da sociedade, no modo geral. Essa é uma preocupação da Infam, doutor Eladio, nos cursos de formação? Realmente, inclusive, nós estamos muito preocupados com esse tema. E eu gostaria de relatar, se fosse possível, rapidamente, uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Na época, foi na escola de magistratura do Rio Grande do Sul, da Júris. E nós estávamos muito preocupados com muita doença de juiz, de servidor. E resolvemos fazer um trabalho sobre isso. Então, nós aproveitamos, durante um curso para magistrados na capital, que havia mais 104 magistrados de várias entrâncias, e aplicamos um teste para medir o estresse do magistrado, que é o breve inventário de causas e estratégias para lidar com o estresse, de Richard Hay. E ficamos alarmados com o resultado. Nós temos gráficos que mostram, assim, por exemplo, satisfação com a vida atual. Os magistrados colocaram posições de 22% de preocupante, de regular 42%. E, sobre propósito e conexão, 84% entre preocupante e regular. Realmente é preocupante, não é, doutora? É, altamente preocupante. Nós fizemos também pesquisas em vários outros tribunais, em vários outros estados. E, até há anos atrás, fizemos um trabalho grande na Amatra 15. E nós descobrimos que o nível de estresse dos magistrados era de 70%. É altíssimo, não é? É altíssimo. E havia várias causas que nós identificamos e verificamos também estratégias. Como é que o juiz lida com esse estresse todo? E foi superinteressante verificar que a estratégia mais usada pelos juízes era conversar com o cônjuge. Ou seja, a família tem um papel fundamental. A família dando apoio, a família realmente ajudando as pessoas a atravessarem esses períodos de grande estresse. E essa pesquisa foi muito interessante, foi publicada em vários lugares. Aí, depois disso, fizemos no Ceará, fizemos em vários outros estados, sempre confirmando o nível de estresse. Mas o que nós verificamos também, doutor, é que o nível de estresse do magistrado do trabalho é mais elevado. Os juízes do trabalho, em geral, sentem não somente a questão do estresse entre a própria categoria, como também sentem muito o estresse na relação entre empregados e empregadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência da Justiça do Trabalho nesse sentido. Em estudos que foram feitos, se verificou-se de forma objetiva que, após a Constituição de 1988, que ampliou o acesso do cidadão ao judiciário, iniciou-se um crescimento exponencial, quase que geométrico, das ações. De uma forma geral, não apenas as ações trabalhistas, mas em todos os ramos do poder judiciário. Isso nos traz uma perspectiva cultural de extrema litigiosidade e de extrema conflituosidade na sociedade. E é preciso buscar quais são as raízes, as razões dessa intensa conflituosidade que acaba desembocando no poder judiciário, ou seja, se transforma em litigiosidade. Há estudos, entendimentos que dizem que a formação do profissional do direito é uma formação tendente à litigiosidade, à conflituosidade, ou seja, levar aquelas demandas, aqueles conflitos para o judiciário, ao invés de tentar solucioná-los, tentar resolvê-los em um momento anterior, ou seja, sem a necessidade de levar aquele conflito ao judiciário. Eu acho que o povo brasileiro procura sempre ter uma atitude de procurar um paternalismo em algum lugar. Então, o juiz acaba tendo aquela postura de um pai, psicologicamente falando, que vai tomar uma decisão para esses filhos todos que estão ali brigando. Então, considerando que o nível de ansiedade no país está levando o Brasil a estar em primeiro lugar do mundo inteiro, porque nós temos a taxa de maior número de pessoas com ansiedade no mundo, maior do que países em guerra. Nós não temos terremotos, nós não temos terrorismo aqui, e por que o nosso povo está tão ansioso? E eu acho que essa ansiedade também leva à busca de uma figura paternal que possa tomar uma atitude ali e decidir pelos filhos, né? Vamos resolver esse litígio. Eu costumo até usar essa expressão, o judiciário, de uma forma geral, acaba sendo uma caixa de ressonância de todos esses conflitos que ocorrem na sociedade. Exatamente. No ramo trabalhista, nós vemos isso de uma forma muito clara, porque é um ramo que busca justamente equilibrar uma relação que é naturalmente da sua própria essência conflituosa, que é a relação entre capital e trabalho. Então, Walter, esse assunto está muito interessante, vamos continuar com ele no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, debatemos o estresse e suas consequências para os profissionais do judiciário. Doutor Eladio, o senhor queria fazer uma pergunta, doutor Walter, pois não. Uma questão que talvez possa ser também uma das causas da grande liturgidade, porque são muitas, é o grande número de advogados que o país tem e que então buscam um meio de trabalho através do ingresso de judicialização. Ainda não há, me parece, uma cultura pró-resolução, composição de conflitos antes de buscar o judiciário, não é? Nesse ponto, eu desrespeito justamente a formação do profissional do direito às faculdades, às universidades. Ao menos quando eu me formei, não tinha nenhuma disciplina, realmente eu não me recordo de nenhuma disciplina, nem aquelas chamadas disciplinas extracurriculares que abordassem situações de arbitragem, mediação, conciliação. Mas, doutor Walter, a gente tem percebido uma preocupação dos profissionais do direito com essa questão. Quer dizer, o novo Código de Processo Civil, por exemplo, já vem com esse espírito. Quer dizer, eu acho que, me parece, por tudo que a gente ouve aqui no programa e que a gente lê e vê, que não há outra saída, que não seja uma saída que passe necessariamente por um aumento do esforço pela composição. Porque, se não, daqui a pouco, em muito pouco tempo, os tribunais não vão dar conta da demanda. Já estão quase nesse limite, me parece isso. O juiz do trabalho é um profissional do direito, da magistratura, talhado para isso. Anterior à emenda constitucional número 45, a reforma do judiciário, a nossa competência, o artigo 114 da Constituição, falava a competência da juiz do trabalho, conciliar e julgar. Exatamente. Quer dizer, isso faz parte da própria... Faz parte, a formação do juiz do trabalho é toda voltada... Para a conciliação. Para a conciliação, como sendo a melhor forma de se solucionar qualquer litígio. Nós estamos trabalhando isso na Infam, inclusive nos normativos que regraram os cursos que as escolas devem realizar. A gente preconiza que haja preocupação com gestão de pessoas, porque o juiz tem muito estresse no seu relacionamento, muitas vezes. Não sabe, muitas vezes, atender um advogado. Lidar com gestão mesmo, né? Precisamos incentivar uma escuta ativa do magistrado. Há questões novas, como o uso de redes sociais pelo magistrado. Isso tudo pode trazer mais um motivo para esse estresse. E nós estamos também cultuando mediação e conciliação. É uma das disciplinas fortes, visando incentivar essas soluções alternativas. Justiça restaurativa também estamos ministrando. Isso me parece fundamental, essa preocupação na escola de formação dos magistrados brasileiros. Eu acho que o caminho está correto. Doutora Marilda, a senhora lançou recentemente um livro, escrito a quatro mãos com o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. Um livro muito interessante, no qual o ministro Og relata casos de sujeitos processuais. São casos de juízes, promotores, vítimas, réus. E a senhora faz uma análise psicológica em cima de cada caso descrito no livro. Há uma questão que a senhora aborda na obra, que é a questão dos fatores estressantes. A senhora diz que o fator estressante que é mais apontado pelos juízes é a pressa resultante da sobrecarga de trabalho. Em que medida, doutora Marilda, essa pressão por produtividade tem impactado a saúde dos juízes? Isso é uma coisa, realmente, que tem que ser considerada. Há uma pressão enorme, ainda mais agora, com todos os processos informatizados, há uma pressão enorme para que o juiz proceda com a maior rapidez possível e que ele tome as decisões, obviamente, corretas. Isso aí, em primeiro lugar, envolve a capacidade física da pessoa chegar no computador e digitar tudo aquilo. Eu estava outro dia dando uma palestra num estado do Nordeste em que um desembargador falou olha, o meu fator de estresse maior é que eu tenho dores musculares muito grandes porque eu fico digitando o tempo todo. Então, antigamente, se dava um processo para alguém no tribunal poder digitar ou realmente dar um caminhamento, mas agora é o próprio juiz que tem que fazer. Então, com isso, nós agregamos um novo fator de estresse àquilo que ele já tinha antes. Ele já tinha a responsabilidade de dezenas, centenas, milhares de processos. Agora ele tem a responsabilidade de ser um bom digitador, ele tem que saber formatar as coisas, ele tem que saber lidar com a máquina. Então, agora nós agregamos um outro fator. Não é só o fator interpessoal, é o fator homem-máquina. E tudo isso economizando tempo e tempo e tempo, de modo que o juiz não tem mais como olhar nos olhos das pessoas. Ele não tem tempo de se relacionar com as pessoas que estão ali trabalhando com ele, com os outros servidores, porque ele tem que dar conta de tudo aquilo. Então, o que acontece? É uma mecanização do trabalho do juiz. Foi uma virada, realmente, a questão da virtualização dos processos. O chamado hoje, nós temos o processo judicial eletrônico. Não se trabalha mais com papel. Ou se trabalha aqueles processos antigos que ainda estão tramitando. Na vara na qual eu atuo, a quarta vara do trabalho de Maceió, todos os novos processos, há cerca de mais ou menos três anos, todos eles são virtuais. Um processo que não se volta mais. Não se volta mais e não se questiona. Mas é necessário se pontuar. E eu vejo, verifico, os órgãos CNJ, os tribunais têm uma preocupação muito grande com os efeitos disso. Então, é que se ter uma capacidade muito grande de organização de trabalho. Por quê? Porque, em se tratando de processo virtual, uma das facilidades, digamos assim, é você ter acesso a ele a qualquer hora do dia, 24 horas do dia. Qualquer lugar. Durante os sete dias da semana. E em qualquer dia da semana, seja como for, em qualquer lugar. Basta você ter acesso a um equipamento com internet. Então, eu, pessoalmente, já me vi à noite, despachando, final de semana, verificando a pauta já da segunda-feira. Enfim, há necessidade, efetivamente, de um controle muito grande para você não ser tomado. Como é que é possível equacionar essa situação? Quer dizer, por um lado, a pressão da sociedade por uma justiça mais ágil, e por outro, a necessidade de você considerar que o juiz é, antes de tudo, um ser humano com limitações. Você tem que saber ali que você não pode transcender o seu limite sistematicamente. Você pode até, enquanto ser humano, transpor o seu limite uma vez, duas, três, mas você não pode cronicamente transcender o seu limite. Se você faz isso sistematicamente, você vai entrar num nível de estresse altíssimo, que cria irritabilidade, nervosismo, depressão, ansiedade, e aí vai acontecer aquilo que o senhor falou, desembargador, com relação ao juiz que, às vezes, fica irritado, que ele não recebe bem o advogado, ou não trata tão adequadamente a parte. Por quê? Porque ele está num nível de estresse que está gerando aquela irritabilidade, aquela impaciência. Então, ele não é, ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Então, ele tem, ele sofre os efeitos desse estresse, e ele dá para a sociedade aquilo que ele sente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Justiça Viva. No programa de hoje, debatemos o estresse e suas consequências para os profissionais do Poder Judiciário. Doutora Marilda, os especialistas dizem que o diagnóstico das doenças relacionadas ao estresse em geral são muito tardios. É difícil para um leigo conseguir reconhecer os sintomas dos transtornos decorrentes do estresse ou de doenças que são provocadas pelo estresse. Como é possível identificar esses sintomas? A irritabilidade é o primeiro sintoma. Depois nós temos ansiedade e pode vir a depressão e pode vir o pânico, pode vir várias coisas na área psicológica. Na área física, nós temos tensão muscular e alteração respiratória. Então, qualquer pessoa que está num nível de ansiedade grande, que está enfrentando um desafio, acaba tendo uma alteração de respiração em que ela respira somente com a parte de cima do pulmão. Então, ela não tem aquela respiração diafragmática. Consequentemente, ela não oxigena as células cerebrais e, como uma outra consequência, ela não pensa de maneira lógica. Agora, imagina um juiz que não está respirando adequadamente, não está oxigenando o cérebro, como as decisões dele podem ser falhas. Então, aí já é o primeiro sintoma. E temos outros, como problemas gástricos, queda de cabelo, problemas dermatológicos, alterações pressóricas, depressão arterial. E mais tarde, quando a situação está muito grave, pode haver realmente crises de pânico muito acentuadas ou até surtos psicóticos. Ou então, a pessoa pode me desenvolver na área física até um câncer. Pegando o gancho dessa resposta, doutora, é que a Anamatra realizou estudos especificamente com o juiz do trabalho que se identificou muito dessas consequências que a senhora narrou. Ansiedade, situações efetivamente de depressão, juízes que relataram irritabilidade, problemas domésticos em casa, a impaciência com esposa, filhos, enfim. Seria possível fazer um trabalho de prevenção em relação a isso? O ideal, na realidade, doutor, seria um trabalho de prevenção. Qualquer problema de saúde física ou mental teria como uma solução a prevenção da sua ocorrência. Mas, como às vezes é muito difícil, a gente acaba tratando o que já aconteceu. Agora, como fazer um trabalho de prevenção? Eu acho que na escola de magistratura deveria estar inserido um curso de manejo do estresse. Totalmente, de acordo. Eu acho que isso aí seria a primeira previdência. Totalmente, de acordo. Inclusive, naquela experiência que eu relatei do Rio Grande do Sul, nós divulgamos reservadamente, mas para todos os juízes, os resultados da pesquisa. E propusemos aos juízes se eles gostariam de participar de cursos de manejo do estresse. E houve um número reduzido, lamentavelmente, de magistrados que aceitaram fazer o curso. Muitos respondendo assim, gente. Eu gostaria muito, mas eu tenho tanto trabalho que eu não tenho tempo. Mas nós realizamos alguns cursos de manejo do estresse. Acho que é indispensável. Que talvez até prevenir o estresse, eu acho que é... Não sei, doutora Marisa. Mas é muito mais difícil do que manejar com ele, né? É, não. Nós não podemos impedir desafios ocorrerem na nossa vida. Nós não podemos desenvolver estratégias de manejo de modo que, na frente de um desafio, a nossa resposta emocional seja mais adequada. A senhora até desenvolve um conceito no livro, que é o conceito de resiliência, né? Que diz exatamente sobre isso. Cada indivíduo tem uma forma distinta de lidar com as pressões e com as consequências do estresse. Não é, doutora Marilda? E quem não aprendeu de infância, pode aprender. Existe um tratamento chamado Treino Psicológico de Controle do Estresse. Ele é um trabalho feito em 12 sessões, em que a pessoa pode aprender estratégias de enfrentamento. E vários tribunais estão já realizando trabalhos nesse aspecto. Eu estava contando quantos tribunais eu já estive, em quantos estados eu já estive dando palestra, fazendo assessoria, e eu já estive em nove estados diferentes. A questão dos gestores também, no caso dos servidores, principalmente, que a gente está falando muito aqui de juízo, mas os servidores também sofrem muito. Tudo isso cai no servidor igual. E ainda há mais um problema, que é o estresse entre o juiz e o servidor. Que também ocorre, né? A questão... De relacionamento. De relacionamento. Insisto nessa questão da capacitação dos gestores. Quer dizer, o gestor capacitado, ele é aquele indivíduo que tem condições de detectar o problema, mas, de repente, no início, né? Qual a importância dessa capacitação dos gestores? E a Infam, por exemplo, a Ana Matra, tem tido preocupação com essa capacitação? Ah, seguramente. Nós estamos muito preocupados com isso. Já temos tratados em alguns cursos, em busca de algumas soluções, né? Mas eu penso que nós precisamos realizar cursos de manejo do estresse, realmente. Acho que sim, acho que isso é importante. Agora, o que eu tenho percebido? Há muitos estados que têm entrado em contato, têm pedido várias atividades, mas o que basicamente falta é verba. Porque a ideia, a intenção é boa. Acho que não tem um tribunal que não queira fazer alguma coisa em prol do tribunal no geral, né? Servidores e magistrados. Mas, às vezes, falta muita verba. Quando não há verba, não há, né? Colocar dentro da questão de prioridades e de um planejamento dos tribunais. Observar que isso realmente é uma situação difícil e necessária a ser enfrentada. Isso já há um reconhecimento do próprio Poder Judiciário. Nós vemos o CNJ. Tem uma resolução... 207, né? A resolução de 207, que justamente ela tenta regulamentar ações de atenção à saúde de magistrados e servidores. Ou seja, isso é um problema que está colocado, está identificado. É verdade. E precisa ser enfrentado. O CNJ tem se preocupado com isso. E precisa ser enfrentado com planejamento até para superar essas questões, no caso orçamentárias, enfim, as dificuldades que se apresentem. Agora, com relação ao fato de que, em geral, o magistrado dizia que eu não tenho tempo para ir em uma palestra, não tenho tempo de participar de um curso, porque eu estou com muitos processos para serem julgados, seria interessante sensibilizar o juiz para que aquele tempo que ele gasta vá arredondar em uma economia enorme de tempo no futuro para ele. Exatamente. Porque ele vai pensar de uma maneira mais clara. Ele vai poder tomar decisões mais rápidas. Exatamente. E na hora do estresse, o pensamento fica circular. É uma coisa fascinante. Quando a pessoa começa, quando está em um alto nível de estresse, a pessoa começa a pensar num problema e tenta encontrar a solução, mas, infelizmente, ele não consegue deslanchar na solução. Ele volta para pensar no problema. Então, o que acontece com o magistrado? Ele tem um processo, ele quer julgar aquilo, ver as decisões que ele poderia estar tomando e ele volta ao problema. Então, ele perde mais tempo quando ele está estressado do que se ele não tivesse estressado. Perfeitamente. Concordo. Doutora Marilda, desembargador, doutor Walter, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, a psicóloga especialista em estresse, Marilda Lippe, o juiz do trabalho, o diretor da Anamatra, Walter Pugliese, e o desembargador Eladio Lessei, presidente da área de desenvolvimento pedagógico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.